com informações aí de um balanço da Polícia Militar sobre o primeiro trimestre em relação às ocorrências policiais aqui na nossa cidade e região. Gabi, vou deixar contigo agora, vai lá. Pois é, Rodrigo, foi divulgado então pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina os índices de criminalidade nos três primeiros meses de 2021, de 1º de janeiro a 31 de março deste ano. Lembrando que a comparação de percentual é sempre feita com os três primeiros meses do ano anterior, nesse caso 2020. Aqui em Blumenau, os crimes de morte violenta tiveram queda de 28%. No âmbito da violência doméstica, que nós tanto falamos aqui, os índices apontaram uma diminuição de 32% aqui na cidade. E olha, nesse período aí de três meses, foram recuperados 29 veículos que tinham registro de furto ou roubo em Blumenau. Em Santa Catarina, os dados são positivos. Todos os índices tiveram queda. Nós preparamos uma tabela para mostrar para vocês exatamente. Olha só. Feminicídio, 33,3% de queda. Os homicídios tiveram uma queda de 22,9%. A lesão corporal seguida de morte, menos 50%. Mortes violentas, queda de 23,2%. Violência doméstica, 4,7% no estado de Santa Catarina. Confronto policial, menos 23,3%. Roubo, uma queda de 23,9%. Furto, 23,6% a menos do que nos três primeiros meses de 2020. O latrocínio foi o único crime que se manteve com o mesmo percentual do primeiro trimestre do ano passado. E o que a gente pode observar aí, né, Rodrigo, é que mesmo diante de um cenário de pandemia, os índices de criminalidade aqui no estado continuam caindo. O roubo e o furto em todo o estado caíram 23%. É o melhor índice, o melhor percentual dos últimos dez anos, o melhor percentual da década. E a violência doméstica, a queda aí no estado até pode parecer pequena, 4,7%. Mas isso representa 900 registros a menos em comparação ao mesmo período aí do ano de 2020. É bastante coisa. Então, uma boa notícia para o estado aqui de Santa Catarina e também para a Blumenau, essa queda nos índices de criminalidade.